A serra e o vale não podem virar pó. Com essa esperança, moradores do vale do Paraupeba compareceram ao abraço à Serra da Moeda no dia 21 de abril. Aqui é necessário não preservar aquilo que nós queríamos no 21 de abril de 1789, que era a riqueza, o ouro. Aqui a gente está preservando outro ouro, a natureza, a qualidade de vida, as nascentes, a boa vida dos sitiantes daqui. Por isso que eu acho que hoje, que é um abraço que praticamente triplicou do ano passado, nós estamos realizando uma inconfidência, a inconfidência pela preservação da vida e da natureza da nossa Minas Gerais. Esse movimento visa principalmente a defesa do meio ambiente e a defesa da região também, em função das comunidades existentes. Existe um histórico muito grande, é uma região muito preservada, tem cinco comunidades quilombolas e tem toda uma cultura centenária por trás, que não pode ser simplesmente descartada em função da exploração mineral. A nossa luta é contra essa aferros, porque está tirando a nossa alegria e o nosso prazer de viver. As comunidades nos prestam serviço na manutenção das suas culturas, as raízes, as nossas referências históricas, isso se perde. Eles alegam que as empresas levam a riqueza mineral para longe e deixam graves problemas para as comunidades e para os biomas locais. Esse minério vai ser explorado aqui na Serra da Moeda, perto de nós onde estamos, aqui no topo do mundo, e ser levado para o vale através de correias transportadoras. Na construção desse projeto, vai ser afetado diretamente mais de 4 mil famílias que vivem nessas comunidades e vai agredir imensamente a fauna e a flora local, onde se encontram animais em vias de extinção, como o macaco barrigudo, a onça pintada, a onça preta, a borboleta azul, e isso ainda sem contar na poluição que vai causar nas águas da região. É uma região com centenas de nascentes, onde se encontra, segundo estudos preliminares, o segundo maior lençol fresco do estado de Minas Gerais, que será totalmente contaminado por essa represa de água e barragem de rejeito. Já está acontecendo rolamentos no nosso retiro, casas interditadas por rolamentos de pedra, então a gente está preocupada. Eles destroem, prometem coisas para a comunidade, só que até agora não foi nada feito. Outra área afetada pela ação de uma grande mineradora é a Serra da Gandarela, na cidade de Rio Acima, próximo a Belo Horizonte. O Gandarela é o maior reduto ecológico do quadrilátero ferrífero. Lá estão as principais nascentes do Rio das Velhas. E está ameaçado por uma mega mineração, que será praticamente a maior do Brasil, onde terá inclusive a mega barragem de rejeito, a maior do mundo no gênero de armazenar rejeito e água. E essa destruição irá afetar os recursos hídricos de Belo Horizonte drasticamente. A Gandarela está ameaçada por um projeto de produção de 24 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Então a mineração está invadindo uma área de preservação já, invadindo um processo que é o Parque Nacional das Águas do Gandarela. Nós temos água para abastecer Belo Horizonte durante 50 anos, se não houver recargo do aquífero, você tem ideia, tá? O maior reduto ecológico do quadrilátero ferrífero. Está abrangendo Raposos, Nova Lima, Sabará, Caeté, Barão de Cocás, Santa Bárbara e Rio Acima. A atividade acontece há séculos em todo o estado. Acho que a gente tem na área de mineração de Minas Gerais, mas historicamente, né, isso é um fato ligado ao desenvolvimento do país e até mesmo internacionalmente, a gente é o foco de intervenções para o uso de recursos não renováveis já há mais de três séculos. A Serra do Espinhaço, Serra do Cipó, Serra do Rolamoça e outras montanhas de Minas fazem parte da área de preservação ambiental sul, que também tem sofrido impactos socioambientais irreversíveis. A gente está falando das maiores biodiversidades do mundo, né, um negócio, né, nós estamos falando de gerações futuras.